E já está à venda o mais novo CD do Danilo Quintão, ministro de louvor da Igreja Batista Água Viva, tema Som do Céu. Com músicas somente instrumentais que irão embalar o seu momento devocional e de busca a Deus. Os momentos de oração em sua casa ou na célula ficarão mais avivados ao som de músicas como Eu Navegarei. VINHO NOVO